Um homem de 35 anos, suspeito de ter furtado um veículo na capital, foi detido pela Polícia Militar na manhã de ontem, quarta-feira, na TO 050, na zona rural de Porto Nacional. Com a detenção do suspeito, a PM recuperou o veículo furtado e deu cumprimento a um mandado de prisão em aberto contra o autor, por roubo. Uma equipe em serviço da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo havia sido furtado na cidade de Palmas e que o suspeito estava se dirigindo em direção a Porto Nacional. A equipe se deslocou pela TO 050 e se deparou com o veículo em fuga. Foi realizado o acompanhamento com as equipes em serviço do 5º e 6º BPM e durante a fuga, o suspeito abandonou o veículo e se evadiu para uma região de mata. As equipes realizaram um cerco no local, logrando êxito na prisão do suspeito. Ao ser detido, o suspeito confessou ter furtado o veículo. Na delegacia, foi constatado que o indivíduo é o autor de extensa ficha criminal por furto e roubo, além de possuir em seu desfavor um mandado de prisão em aberto por roubo. Com a ação rápida da PM, o veículo furtado foi recuperado, o suspeito detido e autuado em flagrante. Ação rápida da PM, o veículo furtado foi recuperado, o preso de extensa ficha criminal por furto e-carnada.